E agora vamos falar de Araguaia? É isso? A temporada do Araguaia já começou aqui na Record. E olha só onde Camila Rodrigues está, toda preocupada, numa canoa cheia de palha para construir barracas. É isso Camila, boa tarde para você. Oi Aloares, estou no paraíso. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Balanço Geral. Estamos aqui no Rio Araguaia para fazer essa cobertura maravilhosa da temporada Aruanã 2024. E sim, eu acabei de chegar com essa embarcação aqui carregada de folha de babassu, que é usada para fazer a cobertura de vários ranchos, tanto os ranchos comerciais quanto aqueles que servem de abrigo para barracas também, para alguns acampamentos. Vou descer aqui que eu quero mostrar para vocês o tanto que a gente está pertinho, o tanto que a gente está pertinho ali do Porto da Aba, que é a Associação dos Barqueiros aqui de Aruanã. Aloares, esse ano, a Praia do Cavalo 1, que é onde a gente está aqui, bem pertinho, a areia movimentou, o Banco de Areia teve essa movimentação aqui ao longo do ano. E a gente está muito pertinho de lá, inclusive, é uma situação que chama bastante atenção e alerta, porque ontem, Aloares, a gente teve duas situações aqui de duas pessoas tentando atravessar a nado. É muito pertinho, a gente gastou menos de um minuto de lá para cá de barco, mas é muito perigoso, porque a gente olha assim, né, o Rio Araguaia, vê que a água está calminha, tranquila, serena, mas aqui por baixo tem muitas correntezas. E isso pode gerar alguns problemas, arrastar até as pessoas que sabem nadar. O Corpo de Bombeiros, inclusive, esteve aqui hoje, eles vão fazer umas demarcações aqui no rio, né, com algumas boias, para justamente mostrar esse alerta para as pessoas, né. A gente sabe que julho, junho e julho, pretende a expectativa aqui da Prefeitura é atrair Aloares mais de um milhão de pessoas, imagina só. E aqui é um dos ranchos, então, que está sendo construído. Inclusive, essa palha de babassu está sendo trazida para cá. Esse aqui é o rancho do Ataíde, é um rancho comercial, aqui é um bar que recebe, né, todos esses turistas, esses visitantes que vêm para cá para aproveitar essa temporada. Está tão bonito, tão maravilhoso, Aloares, aqui. Eu já vou mostrar para vocês também que a gente tem um espacinho especial aqui na Praia do Cavalo. O Ataíde, mas os acompanhantes ou atrapalhantes dele estão chegando aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a montagem dessa estrutura. Tudo isso aqui, Aloares, ele conseguiu já levantar em sete dias. Por quê? Precisou esperar essa areia secar, né, Ataíde, para colocar as estacas, a madeira, que inclusive foi reaproveitada do ano passado. Então, vocês conseguiram aqui uma força-tarefa, na verdade, que é empregada aqui, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Aloares, todos os ouvintes aí. Pois é, aqui é o seguinte, a nossa praia descer mais esse ano, né, ela demorou mais a secar, né, e a gente ficou guardando. Tem uns sete dias que a gente começou já e está sendo bem, já bem trabalhado para todo o vapor aqui para esperar, para o dia primeiro estar pronto já, né, para esperar o povão chegar já, mas já está bem adiantado já. Vou convidar aqui o Ataíde para ir andando junto com a gente, junto com o Douglas Felipe também, que está aqui acompanhando, que a gente já vai mostrar ali as sendas da Record. Oi, Aloares, tem uma pergunta? Eu queria que talvez o Ataíde consiga responder para a gente. Há uma informação de que tinha uns 10 anos que a Praia do Cavalo não ficava tão pertinho do porto como está esse ano. Isso é verdade? O Aloares está perguntando que a gente tem informações de que há pelo menos 10 anos que a Praia do Cavalo não ficava tão pertinho assim do porto. Isso é verdade? Não, 2019, 2019 ela ficou aqui, nesse local mais ou menos, tá entendendo? E a gente ficava frente para o Araguaia, assim, a gente ficava frente para o Rio Vermelho, bem frente ao porto, principal aqui da aba. Então, desde 2019 a praia já estava assim. Aí, Aloares, aqui é a Praia do Cavalo 1 e a Praia do Cavalo 2 está lá no fundinho, é onde faz a curva. Então, toda essa extensão aqui, onde vocês conseguem ver, inclusive, uma outra estrutura lá, também ainda é Praia do Cavalo 1. E a Taíde, explica para a gente, aqui vai ser uma parte comercial, é um bar mesmo, né? Como é que vai ser? É, isso aqui é um bar, tem de tudo, tá entendendo? Servimos porção, almoço, né? Cerveja, todas as coisas que a gente vai servir aqui. E a expectativa? A expectativa é melhor que possível, né? Vai dar bastante gente, um ano político, né? E esperamos bastante pessoal para vir aqui e prestigiar conosco essa temporada 2024 aqui, que vai ser boa, promete, hein? E aí, o ano passado, qual a experiência que você traz do ano passado, Taíde? O ano passado, muito bom, vendemos bastante, muita gente, vendemos, esperamos, esperamos bastante gente ver o que nós esperávamos. Foi muito bom a temporada do ano passado. E essa agora vai ser melhor ainda, porque vai ser um ano político e a gente esperamos que o prefeito também colabora e chama e loca uns cantor bons para vir, né? Para puxar o povão para vir para o Anã mesmo, porque aí ajuda os comércios locais. Inclusive a programação, Loares, deve ser divulgada a qualquer momento, a gente, claro, vai trazer aqui para vocês. Essa parte que está sendo construída aqui também é uma parte anexa ao bar ou é uma cobertura para quem quer acampar, Taíde? Não, aqui vai ser uma área mais para aluguel, porque tem família que vem com as crianças pequenas e quer uma parte para ele alocar, para ele ficar na sombra. Aí vai ter banheiro, vai ter tudo arrumadinho para eles. Ah, então essa parte que você está fazendo aqui é uma estrutura para acampamento mesmo, para quem quer trazer barraca, essas coisas. É, para quem quiser trazer barraca, vai ter a cozinha, vai ter mesa, cadeira para eles. Aí loca os ranchos nossos, né? E fica na sombra, não fica no sol, porque aqui o sol é escaldante, ninguém aguenta. Eu costumo falar, Taíde, que aqui eu acho que o sol é um pouquinho mais perto da terra, porque é quente e é também muito úmido, né? Por conta do rio, enfim. E aqui é bem, bem quente mesmo. Então essa aqui é uma área já de, vamos dizer assim, uma área residencial para o pessoal ficar mais tranquilo. Exatamente, aqui é uma sombra, a sombra da folha de babassu é fresquinha, né? A tenda esquenta, não, o ranchinho de babassu não, ele fica fresquinho o dia inteiro, criança pode dormir à vontade, que não esquenta não. O ranchinho de babassu é bem feitinho, bem arrumadinho, depois que a gente acabar de ajeitar direitinho, né? E fica bem fresquinho para as crianças dormirem, as esposas, os maridos, tudo, passar o dia. Agora vale a pena esse investimento? A gente está em junho ainda, né? Para chegar julho, o que vocês conseguem aí ter de lucro? Vale o investimento? Vale a pena todo o trabalho, toda a movimentação? Ou vale, vale a pena, sim. É 30 dias agarrados mesmo, gente. É 60 dias, né? 30 dias fabricando os ranchos e 30 dias de férias a gente vai estar trabalhando e vendendo. Mas compensa, sim. É um dinheiro bastante rápido e bastante trabalho, mas é bastante rápido e bastante lucrativo. E olha que beleza ainda, que está aqui, né? No Rio Vermelho, Rio Araguaia. Pois é, aqui o turista vai poder escolher ou banhar no Rio Vermelho, ou rodear e banhar na frente do Araguaia para lá, né? Maravilhoso. A Taide, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu o sucesso. Vamos falar ainda muito mais, né? Aqui do trabalho do A Taide construindo aqui os ranchos. E aí, Aloares, quero chamar aqui o Douglas Felipe para acompanhar a gente para duas tendas que estão sendo montadas aqui, que são as nossas tendas da Record Goiás. Claro, a gente tem uma tradição na cobertura da temporada Araguaia, temporada Aruanã. Temos tendas, né? A gente monta a arena ali na praça principal da cidade, mas também a gente traz para cá, para a Praia do Cavalo, que agora está muito pertinho. Inclusive, Aloares, esse traslado, né? A gente sabe que essa movimentação de julho, muitos barqueiros, né? Eles fazem esse traslado, cobram uma taxa. Agora em junho a gente pagou cerca de 20 reais para a nossa equipe toda fazer esse traslado. Então, é um valor bem acessível para todo mundo. Então, muitos barqueiros, né? Eles, pessoas mesmo que trabalham em outras atividades, às vezes locam barcos para fazerem esse traslado, porque vale muito a pena, né? Muito turista que vem aqui passear. Lembrando, Aloares, que o governo do estado, né? Está investindo aí 4 milhões de reais, não só em Aruanã, mas em outras três cidades também, banhadas pelo rio Araguaia, justamente para fomentar esse turismo, para trazer o turista para cá, para dar condições, estrutura. E essa aqui está sendo a nossa tenda. Aqui está tendo várias outras estruturas comerciais. Aqui a pessoa pode vir para acampar e aí também para comer. Enfim, estou chegando aqui pertinho da nossa tenda, Aloares. E o Aloares vai estar aqui também, né, Aloares? Como sempre, como todo ano, brilhantando aqui o nosso espetáculo, nesse ambiente maravilhoso. com esse cenário maravilhoso. Enfim, ali está sendo construído, ó, mais ranchos. A gente consegue ver que está todo mundo numa força-tarefa, levantando acampamento a todo vapor para fazer essa temporada ser maravilhosa. Volto com você. É, e ó, a nossa equipe já está em Aruanã, já está chegando aí. Vamos fazer programas ao vivo lá de Aruanã. Uma super cobertura, né, aí da Record Goiás, nessa temporada do Araguaia. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações, né? Lembrando aí, é a Record no Araguaia. Muito importante, né, isso aí. O ano passado, moradores lá de Aruanã falaram, olha, a divulgação que a Record fez, trouxe, inclusive, turista, trouxe até gringos aqui para Aruanã. E esse ano vai ser diferente também. A super cobertura em todos os nossos programas, mostrando tudo o que estiver rolando no Rio Araguaia, no Mar dos Goianos. Você vai ver aqui na tela da Record.